A nossa entrevista hoje é com o técnico agrícola da EMATER de Farroupilha, Milton Antônio Graciani. A colheita da uva já está sendo realizada em muitas comunidades do interior do município, sobretudo as variedades mais precoces. No ano passado tivemos algumas condições climáticas desfavoráveis temporais e também a ocorrência de granizo aqui em Farroupilha. Milton, a uva que está sendo colhida é de boa qualidade? Se tem também, se fala em perda, como está a situação? Bem, a safra que já se iniciou no mês de janeiro, mas o forte, a intensidade da colheita é no mês de fevereiro, justamente é nesta semana. Nós estamos acompanhando que a graduação da uva está um pouco abaixo do esperado, mas cada dia que passa ele vem aumentando. A gente começou com graduação de 11, 12 graus, hoje já estamos atingindo 14, chegando a 15 graus. Então, conforme vai diminuindo as chuvas, vai aumentando a graduação da uva. Então, em termos de qualidade, ela vai ficar um pouco inferior dos outros anos, mas não que chegue, que vá afetar a qualidade dos nossos vinhos, dos nossos sucos e espumantes. Isso a gente acredita que não, porque conforme a gente vai colhendo, as primeiras são um pouco mais inferiores, as últimas têm mais graduação, há uma mistura das uvas e, consequentemente, depois o produto será de boa qualidade. Este ano a gente teve situações bastante difíceis, bastante complicadas, que começamos lá no mês de setembro, na primavera-verão, onde começou, primeiramente, com a chuva de granizo, que atingiu cinco comunidades, no total de 280 famílias. Essas famílias, sim, tiveram uma perda muito grande, e não só foi só no granizo. Depois, para conseguir controlar as doenças, foi muito difícil, e até agora está sendo bastante difícil, porque a uva apresenta uma certa dificuldade de graduação, e a qualidade dela visual também é um pouco inferior. E nos restantes do município, sim, nós tivemos, desde lá de setembro, até o dia de hoje, com muita chuva na floração, na maturação, e isso tudo são consequências que dão mais doenças, consequentemente a uva fica com menos açúcar, e, consequentemente, vai dar menos grau. Mas, enfim, a colheita está transcorrendo dentro da normalidade, só com grandes perdas, né, Leandro? Nós temos hoje estimado ali, já computados, no mínimo 30% a quebra será do município de Farroupilha. Então, 30% para um número de 75 milhões de quilos, veja bem que nós temos em torno de 22, 23 milhões de quilos a menos, só na quantidade de peso, sem considerar a qualidade da fruta, da uva, né? Então, são perdas que a gente procura também conversar com o produtor, explicar para o produtor, que ele tem que entender que isso não vai se repetir nos próximos anos, que a gente nota muito no interior desânimo, muitos querem abandonar os parreirais, ou nem colher a uva, a gente orienta que tem que colher sim, porque se ela vai ficar aí um foco de contaminação para o próximo ano, então a vida continua. Então, o pessoal também, eles têm que entender que há momentos fáceis, há momentos difíceis na vida, né, tanto na agricultura como no setor urbano, mas que as pessoas, que a gente sabe que o nosso produtor é um produtor, ele é muito guerreiro, com certeza ele vai vencer essa também, né, e na próxima safra nós vamos ter uma safra tranquila e muito satisfatória. Dentro desse percentual de perda estimado em torno de 30% na colheita da uva aqui em Farroupilha, alguma variedade que foi mais atingida, foi mais prejudicada por esta diversidade climática, Milton? Muito bem, a uva Moscato, justamente a uva Moscato, que em Farroupilha é o maior produtor de uva Moscato do Brasil, né, em termos de área, é a uva também que está sendo bastante procurada justamente para a produção dos espumantes, é a que ela teve uma quebra em média de 50%, essa média, tem produtores que perderam 80%, mas a média geral do município é em torno de 50%. Então a gente acredita que haverá uma compensação no preço, a gente já está acompanhando compradores que estão oferecendo praticamente, na uva Moscato, né, o dobro do preço do ano passado para compensar a falta, né, para conseguirem adquirir essa uva. Então a Moscato foi a que perdeu mais, depois temos a Niagra em segundo lugar e em terceiro lugar a Bordeaux, também pelas consequências do excesso de chuva, né, então essas uvas sofreram mais. E como eu estava te dizendo, né, muitas vezes o pessoal nos escuta na rádio, na televisão, no jornal, a gente fala, ah, mas eu perdi 100%. Claro, né, essas são as produções médias do município de Farroupilha. A gente acompanhou, a gente também faz laudos do Proagro, do Seguro, né, a gente faz o laudo de perícia, né, junto aos produtores. Tem produtores que perderam tudo, 100%, você sabe disso, estão realmente com uma série de dificuldades. Mas nós estamos falando aqui de maneira global, né, a média é essa perda. Como tem gente que perdeu 100%, tem produtores que têm safra normal, tem produtores que têm a igual safra do ano passado, em mesma quantidade, em mesma qualidade. Então é isso aí que a gente está observando no município. A princípio era mais desanimador, era mais desanimador. A gente está vendo agora, o pessoal está colhendo, assim, está dando menos, mas a perspectiva doa, porque como há menos oferta, não só em Farroupilha, como em toda a região, consequentemente as cantinas, elas vão lá mais à procura, procuram pagar um pouco melhor o preço da uva. No ano passado nós tivemos muita chuva aqui em Farroupilha, muita umidade também na época da floração e depois do desenvolvimento da própria uva, o que obrigou o agricultor a usar uma quantidade maior de defensivos agrícolas. Hoje algumas pessoas estão com um certo receio, Milton, de ingerir, de degustar esta uva, em função da grande quantidade de agrotóxicos e defensivos agrícolas que foram usados para a produção. Existe algum risco à saúde? Há motivo para a preocupação? Em primeiro lugar, eu quero dizer que não existe nenhum risco para a população em termos de saúde. O aumento das aplicações houve por quê? Primeiro, quando há uma ocorrência de setembro até fevereiro de muita chuva, o produtor tem que pulverizar mais vezes a sua parreira para ter uma cobertura, para prevenir a entrada de fungos, a entrada de doenças, para que a uva consiga produzir normalmente. E a gente usa muito produto de contato, Leandro. Então, o produto de contato, o que é? Você aplica ele, choveu, lava, então ele não está mais fazendo efeito. Então, o produtor tem que, depois de uma forte chuva, ele tem que voltar novamente a aplicar o produto para prevenir a entrada de doença. Então, nós estimamos hoje até um aumento de custo em torno de 30%, 40% no número de aplicações e o custo para o produtor produzir essa uva. Então, aumentou o custo do produtor e também aumentou o número de aplicações. Mas essas aplicações, elas vêm vindo acontecendo desde setembro. Então, o produtor, ele só utiliza produtos registrados, produtos que foram feitos, testados pelo Ministério da Agricultura, eles respeitam as dosagens e respeitam as carências. Então, o consumidor que está nos vendo, ele pode consumir a uva sem problema. A gente sabe, a gente degusta a uva também, com certeza, ela não tem o mesmo gosto, mesmo sabor do ano passado. Por quê? Excesso de chuva. A baga está cheia de água, né? Ela não tem aquela doçura de uma uva que a gente conhece, né? Então, a uva é mais amarga, a uva dá a impressão que aquele amargo é agrotóxico, não é? É a própria falta de açúcar, né? Ali na própria uva. Algumas uvas também, Leandro, já que você comentou, elas estão pintadas, né? O pessoal comenta, estão pintadas. Mas o que é pintar? É que a nossa região aqui, o pessoal tem a cultura de passar a calda bordalesa, o verderame, né? Que dizem. E o que é a calda bordalesa? É a mistura do sulfato de cobre com a cal. E a cal pinta, a gente sabe, a gente pinta as árvores, cordões, descalçadas, né? Então, essa pequena manchinha, muitas vezes, que está na uva, principalmente a uva de mesa, é uma mancha de cal, que ela não tem efeito sobre a saúde, sem problema nenhum. E dá um aspecto negativo, claro, para quem é leigo, quem não conhece a situação, realmente acende a luzinha, né? Mas, muitas vezes, essa pequena mancha que está aí, ela é uma mancha de cal, quando foi feita aquela calda bordalesa, para controle das doenças. E por isso que, inclusive, a nossa uva aqui da região, ela é muito mais tranquila de ser consumida, muitas vezes, daquela uva que vem de fora. Porque lá no Nordeste, em São Paulo, eles não usam a calda bordalesa, não é cultural, isso é cultural para o italiano. Então, às vezes, vem uma uva bonita de fora, toda lisinha, parece um vidro, só que ali pode estar escondido algum problema. Então, se tem alguma manchinha, não se preocupem, só passa uma aguinha ali que não vai ter problema nenhum de saúde. Esta é a minha opinião. A população pode ficar tranquila, então, que pelo fato de ser usado um produto de contato com uma forte chuva, ele perdeu a sua eficácia. todo o período de carência está observado e assegurado. Com certeza, o pessoal pode consumir com tranquilidade. A gente sabe que a uva não tem o mesmo sabor, não tem a mesma qualidade visual. Você vai olhar a uva, ela é feia, é grão pequeno, ela é amarga. Esse amargo dá a impressão que o pessoal está acostumado com uva bem doce. Esse amargo é um amargo porque falta de açúcar na própria uva. Então, o pessoal, a uva é verde, mas ela não vai conseguir a maturação 100% este ano, porque é muita chuva. E outra coisa bastante interessante também, que a gente observa que, às vezes, as pessoas estão acostumadas a comprar, tipo, as uvas coloridas, né? A uva tem que ser bem preta ou bem rosa. Este ano, as uvas vão ficar desbotadas. Elas não vão ter aquela coloração intensa que a gente está acostumado. E não é por falta ou excesso de algum produto. É justamente por falta de sol e, principalmente, por excesso da chuva. Aquelas variedades mais tardias que são colhidas posteriormente podem melhorar a sua graduação se o tempo colaborar, tivermos dias com maior quantidade de sol? Com certeza. Eu venho acompanhando toda semana, junto com os produtores. Eles nos alegam que a cada dois dias está subindo um grau dois. Então, se começou a colheita da uva com 11 graus, hoje já estamos em 14 graus. Isso é muito bom. Se continuar apenas chuvas esparsas e logo em seguida sair o sol, nós vamos atingir uma qualidade excelente da uva. Ok. Obrigado ao Milton Antônio Graciani, técnico agrícola da EMATER, do escritório local da EMATER, aqui em Farroupilha. O nosso entrevistado aqui na Entrevista do Dia. O programa cotidiano continua com você, Alberto Reis, aí nos estúdios da TV Farroupilha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.